Da Bélgica para o mundo, a Tomorrowland acontece atualmente em dois finais de semana para mais de 200 nacionalidades e reúne milhares de pessoas aqui em Pum para fazer muitas vibes de música eletrônica. Bora fazer vibes aqui nesse festival maravilhoso? Vamos nessa! Olá, meu nome é Lorena Sá, eu sou aficionada por música eletrônica, apaixonada por fazer vibes ao som de trens, técnico, muito house e o que mais surgir por aí. Eu costumo dizer que minha missão é compartilhar com vocês o que acontece na cena global eletrônica. Sejam bem-vindos ao Vibes pelo Mundo. Gente, um sonho que para mim parecia impossível está acontecendo. Eu fui nas duas edições da Tomorrowland Brasil e desde 2012 eu sonho em vir para a Bélgica e isso está acontecendo, eu estou aqui na Bélgica representando o Brasil e a Eletro Vibes para fazer muitas vibes. E eu vou falar para vocês, para quem foi na Tomorrowland Brasil e achou gigante, maneiro, muitos palcos, isso aqui é 20 vezes melhor e 20 vezes maior. Gente, isso aqui é um paraíso da música eletrônica, você respira música eletrônica. Se você ama música eletrônica como eu, não desgruda a tela porque agora a gente vai fazer vibes na Tomorrowland. Tchau! 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 E aí gente, bora saber o que os brasileiros estão achando desse festivalzão? Cara, rolê sinistro, bom demais, do Brasil é muito bom, mas aqui nem se compara, vale muito a pena vir para cá, mesmo para a gente sendo um pouco difícil, a gente sabe que não é que todo mundo pode vir, mas vale o esforço, cola para cá, porque é incrível o sentimento batendo forte, o main stage ontem, fala aí Paris. Sensacional galera, não tem explicação como é Tomorrowland, porra! Fala aí Filipe. Mano, se vocês quiserem ter uma experiência do caralho, consigam pegar Dreamville, porque mano, é do caralho você tá com a galera, você vivendo isso daqui ó, fica até arrepiado, você vivendo isso daqui 24 horas por dia e ainda tem uma festa a mais, então mano... Só fala uma coisa... Só faz! Só faz! Tchumon! Oi, meu nome é Cristina... Maurício... Vimos para a T-Mario Land, maravilhoso, recomendamos... Esperamos curtir bastante, aqui tem um pessoal jovem, um pessoal alegre, animado e o intuito é curtir e dançar bastante. Conselho toda a galera que curte a vibe, curte house, eletrônico, vim prestigiar a T-Mario Land, porque é um evento único. Aqui tudo é vibe, aqui tudo é vida, aqui você se liberta! Essa festa tá incrível, gente, vocês tem que vir, ano que vem estarei aqui com certeza, os melhores DJs, a melhor energia e óbvio, os brasileiros. T-Mario Land, melhor evento que eu já vi na minha vida, só DJ Top, evento maravilhosamente organizado, Eletro Vibe, te cobrindo muito bem novamente. Então galera, T-Mario Land, muito bom, melhor evento que já foi na minha vida, fui no Lola, Rock in Rio, não interessa, T-Mario Land é o melhor que tem irmão, não tem parada, T-Mario Land é isso. Que venham novamente pra São Paulo, porque não aguentam mais ficar com falta nesse festival, aqui é... Eu me chamo Nayara, é o quarto ano que eu venho na Timorland, eu gosto muito da Timorland, recomendo a todo mundo que vem do Brasil pra cá, que vocês não vão se arrepender, é maravilhoso! É minha primeira Timorland e eu tô amando, recomendo a todos! Meu nome é Samara, é minha primeira vez, eu venho do Belém do Pará! Super recomendo, muito bom! Eu tô aqui pela primeira vez, tô gostando muito, eu altarei todos os anos! É Brasil! É Brasil! Só vem pai, só vem que isso aqui é o melhor lugar do mundo, quer curtir? Vem, só vem! E... Não há em mamãe, ó... Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau Não estou ainda acreditando que isso aqui está chegando ao fim, gente A Tomorrowland é realmente mágica como mostra nos Aftermovies Isso aqui é o paraíso da música eletrônica É incrível, a vibe da galera, a energia é sensacional E eu já estou com saudade, gente E se você quer, assim como eu, fazer muitas vibes aqui no próximo ano É só clicar no link da descrição Porque eu com certeza vou voltar e vou trazer muita gente para fazer vibes comigo Ainda tem muitos festivais pela frente Fiquem de olho aqui no Letro Vibes E valeu, galera!